Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Como é que estão aí? Espero que todos estejam bem. Nós aqui no sítio estamos bem, graças a Deus. Pouco desanimado aí gente, esses dias. Não tenho feito vídeos há quase uma semana. O último vídeo que eu fiz foi da busca da nossa... Fazendo a busca da nossa potranca lá embaixo. Inclusive muitos comentários aí torcendo que a gente tivesse encontrado ou conseguisse encontrar a potranca. E infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Não encontramos a nossa potranca. A gente não sei dizer o certo que pode ter acontecido. Mas a gente perdeu a potranquinha lá da estrela. E aí acabou a energia né? Como os amigos viram na hora, no momento do vídeo a gente estava sem energia. Demorou bastante tempo para voltar a energia aqui no sítio. E só foi voltar na sexta-feira. Hoje é domingo gente. Final da tarde de domingo. Eu estou passando aqui nesse vídeo. Rapidinho, fazer um vídeo rápido aqui para os amigos. Informar como é que a gente está. Para não deixar os amigos aí sem vídeo. Muito tempo né? Também. E esses dias a gente não tem feito vídeo gente. Porque eu estava na... Estava numa limpeza aí de... Dos morros. Fazendo a limpeza aí. E aí nessas... Quando a gente está pegado nessas... Parte de roçada de limpeza aí. Roçada de foice principalmente né? A gente ia morro né? Muito morro. Aí não tem como a gente estar gravando vídeo para os amigos né? Não tem como a gente ficar parando. Indo lá arrumar câmera e tal. E pegar ângulo que possa pegar a imagem. Então toma tempo né? E ali eu estou roçando já. Levando já com a semente. Já semeando ali. Está... Ali embaixo não parece muito. Mas lá já está lá no morro lá ó. Olha lá. Já limpei até lá. Falta uma faixa aqui desse lado ainda. E falta lá por cima. Para finalizar esse morro aqui. E eu já estou roçando e jogando a semente. Porque é um terreno que é mais limpo né? E não vai dar para entrar com outro tipo. Para fazer ali a... Para semear ali a semente. Como está bem batido. A terra está bem aparecendo. Eu fiz o teste. Está germinando bem né? Então eu estou fazendo dessa forma. Nessa serra ali. Aqui gente eu passei o gado para cá. Quer dizer, passei não né? Eles passaram por conta. Ontem eles passaram para cá. Ficaram todos aí. Pousaram lá na frente da casinha. Está bem moído deles. E um tanto subiu o morro hoje. E esse restante ficou por aqui. Por que eu deixei eles aqui gente? Para eles apararem um pouco a grama aí. Aproveitar né? Eu ia ter que roçar. E para roçar vai se... Utiliza-se o tempo da gente. E gasolina né? Também. Óleo. Então acaba... Que a gente gastando né? E assim. Além da gente estar economizando. Os boizinhos vai enchendo o bucho aí. Aproveitando a graninha. Agora há pouco eu estive ali. Fechando. É... Mostrar. Ver se dá para mostrar aqui. Ó o restante do gado. Está aqui embaixo gente. É... Estive fechando ali os animais. Fechei eles lá em um fiozinho de aranha de choque lá. Na casinha. Deixei eles pastando lá. Os... Os moares. Não vai dar para aparecer porque... Estão na frente da árvore aqui. Ó o gado ali gente. Ó o restante do gado aí ó. Olha lá ó. A Sabrina o segredo. A gente fechou ali. Porque amanhã vou estar saindo cedinho. Aqui do sítio. Amanhã... Amanhã no caso. No momento que eu... Vou estar postando esse vídeo. Já vou ter saído. Na segunda-feira. Cedinho. Tudo dê certo. Tudo correr bem. Não vir chuva. Não estiver chovendo. Se Deus quiser. Amanhã a família vem cá para o sítio gente. Eu vou estar indo buscar lá a minha esposa. Lá na fazenda. Minha esposa e as crianças. Né. Então se Deus quiser. Amanhã a tarde. Eles estarão. Até a tarde. A gente está com eles aqui no sítio. Né. Eu estou arrumando ali. Já uns apelos. Nas barrigueiras. Que está arrebentado. E... Estou fazendo. Concerto ali agora. Porque amanhã tem que estar tudo certinho. Para a gente sair cedinho. De lá para baixo. E voltar antes da chuva. Porque todo dia chove. Se bem que hoje deu um... Deu uma... Um tipo que ia chover. Né. Fez bastante barulho. Mas passou sem chuva. Deu só uma garuazinha. E ficou bom. Que refrescou. Estava bom para voltar lá para o morro. Lá. Mas. Aí como eu tinha que arrumar outras coisas aqui. Organizar. Aí não voltei lá para a roçada. Mas a roçadinha ali está indo. A gente está indo fazendo devagar. Aos poucos. Mas está saindo. A gente tem bastante... É... Bastante lugar para mim limpar. E gente. Até o mês de março. Tem uma meta aí. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta. Mas eu preciso cumprir essa meta aí que eu coloquei. Porque eu trouxe a semente para semear. Para jogar no chão aí. Para formar mais pastagem. E reformar onde a gente já perdeu por falta da limpeza. Então aqui por exemplo. É uma parte que... É uma parte que não... Não era para estar desse jeito. Era para estar limpo e formado. Olha ali. Aqui. Mostrando para os amigos aí. Então está limpo até lá em cima. Aqui era para estar formado. Mas por falta de um pouco do cuidado. Da limpeza. Acabou que a gente perdeu o passo. Estamos tendo de formar. Jogar a capim novamente. Tem a parte de lá. Do morro aqui. Dessa... Braqueária da chegada aqui. Tem uma face. Que eu preciso limpar. E o fundo ali também. Virou capoeira. Preciso limpar. Tudo tem braqueária. Mas eu vou ter que jogar a semente novamente. E aí eu quero pegar no morro do... O punha lá. Eu nem era para estar falando aqui gente. Porque as vezes a gente fala e acaba não dando certo o nosso plano. As vezes a gente comenta aqui. E acaba dando tudo errado. Mas o objetivo é esse. Tanto é porque eu estou com a semente da braqueária aí. Então eu preciso fazer esse trabalho. E jogar toda a semente. Jogar no chão aí. Colocar no chão a semente. Estou semeando. Não estou plantando né. E nas partes de lá também vai ser semeado. Eu acredito que vai dar certo. Se Deus quiser vai dar certo. Tenho até o mês de março aí para fazer tudo isso aí. Esse final do mês de janeiro. A minha meta é fechar esse morro aqui ó. Terminar esse morro aqui. Hoje nós já estamos no dia 22. Então amanhã já tira um dia. Eu vou ter que descer lá embaixo. E normalmente quando esquenta muito o sol. Eu não fico no morro lá não. Eu desço para almoçar. Daí só volto na parte da tardezinha. Ou eu faço outra coisa na parte da tarde. Olha as peninhas dos pavão aí gente. Mais uma peninha bonitinha. Bem inteirinha. Que lindo. O pessoal tem falado aí para a gente juntar as penas né. Isso eu nunca juntei não para vender. Quase que não compensa o valor muito pequeno. Muito baixo. E não vale a pena. E não nos traz benefício não. Porque o tempo da gente tudo em volta. E a localização que a gente está aqui não dá não. Pessoal quem não acompanha a gente lá no Instagram. Passa lá no nosso Instagram. Sítio versus Cidade com Gilson Cordeiro. E também a gente está iniciando lá no Kauai. Kauai, Kauai. Não sei o certo como é que fala. Mas a gente está iniciando lá. Peço um apoio dos amigos no Kauai. É Gilson.Cordeiro. Procura lá Gilson.Cordeiro. Que o pessoal vai nos achar lá. Estou postando uns vidinhos curtos do nosso dia a dia. Lá no Kauai. Lá que é mais fácil. Que não precisa fazer vídeos longos né. Então é acontecimentos. Ah por exemplo. Uma cobra gigante. Que a gente encontrou lá no morro lá gente. Misericórdia. Quem é isso não. Passeia pura hein. E veio um susto gente do céu. Uma Jaracossu. Uma das mais venenosas. Que tem aqui na região. Uma das mais venenosas gente. Fazia tempo que eu não encontrava nenhuma aqui. Bastante tempo mesmo. Tanto é que eu achei que os lagartos tinham dado conta né. Das cobras aí. Mas essa eu acho que o lagarto não deu conta não. Ela era muito grande. Olha aí. Vou colocar para os amigos ver. Lembrando que ela passou na frente da foice gente. Não foi eu que fiz isso com ela não. Foi culpa dela mesmo. Ela passou na frente da foice. E aí aconteceu isso com ela aí. Não. Foi minha culpa. Eu não vi ela. Sabe. Foi sem querer gente. Foi sem querer. Lá no morro lá ó. Foi lá na. Lá naquele morro lá. Estava roçando. Indo indo. Eu fiz uma volta assim. Estava roçando de cima para baixo. Daí eu fiz a volta. Por baixo. E vim. Parece que sim tipo. Guiado por Deus mesmo né gente. Porque ó. Vocês veem a situação. Que eu estava ali. Aí eu tirei. Ficou só uma moitinha assim ó. E eu vim com a foice passando. E eu estava. E como é muito. Muito íngreme assim ó. Eu estava bem em cima dela. Eu estava na distância com daqui. Como que eu posso mostrar para o pessoal. Ah. Uma distância assim. De uns 60. 70 centímetros. Se ela desse um bote de. Assim. Para o meu lado. Pegava até na. Podia pegar até na minha cara mesmo. Estava muito próximo dela. E eu passei a foice assim ó. Por cima dela. E não tinha visto ela. Quando eu vi ela. Ela se mexeu assim. Mas daí já é. Já pronto. Já era. Foi. Aí foi um susto gente. Misericórdia. É uma jaracossu amarela né. Muito perigosa. Muito. Isso é um dos maiores. Medos. Que eu tenho. Um dos maiores. Preocupações que eu tenho. De trabalhar assim. De trabalhar assim. Limpando. Roçando. Capoeira. Limpando pasto. É isso. Meu Deus. Antigamente. Antigamente não. Antes. Aqui bem no início. Tinha muito mais. Muito mais cobre. Daí eu acho que foi acabando né. Assim meio que por conta. Os. Os lagartos foram. Comendo tudo. Elas foram. Lagarto come cobra gente. Para quem não sabe. Lagarto ele. Come cobra as peçonhentas. Ele briga. E come a cobra. Ele meio que acho que imune ao. Veneno da cobra né. Ele não. Se a cobra. O que é isso. O ingratado. Está obrigando. Ah o pato. O pato doido. É. O lagarto acho que é meio que imune ao. Veneno da cobra. Não sei. Ao certo. Mas tem uns. Bitelão aqui. Anda aqui em volta da casa. Por isso que eu deixo os lagartos. Não se importo com eles não. Deixo eles bem a vontade. Porque para eles se proteger. Gente mesmo. Dos animais peçonhentos. Eles fazem uma limpa gente. Lagarto é muito bom. Ter. Se puder ter um lagarto no seu quintal. É muito bom. Aconselho. Aqui eu tenho vários. Não faço mal nenhum a eles não. Prefiro os lagartos do que as copas. Bom gente. É isso aí. Então finalizando o vídeo aqui. A gente está bem. A gente está um pouco só desanimado. Um pouco triste. Com a perca da potranquinha lá embaixo né. A gente ter perdido ela. Ter sumido né. Mas a gente está bem. Estamos bem. Graças a Deus. Sua família está bem lá também. Na vila. Era para ter vindo no começo da semana. Eu vim na segunda. Para buscar a mula aqui em cima né. Que a Sabrina estava aqui. E aí. Era para ter voltado buscar eles já no dia seguinte. Mas daí houve sim um imprevisto lá. Não deu para ir. Não deu para mim ir. No dia seguinte lá. Quer dizer. Eu ia ter que descer no final de semana na verdade. Eu ia ter que descer na sexta-feira. Então daí eu deixei para eles vir junto comigo no. No domingo que era hoje. Mas aí. Eu não fui. Porque não precisou. Acabou mudando seus planos. Não fui lá na sexta-feira. E eles não vieram hoje. Daí deixei para ir buscar eles amanhã. Lá embaixo. Amanhã se Deus quiser. Eles estarão aqui. Final das férias vão estar passando aqui com a gente. Não deu para vir. Para passar as férias todas. Mas passarão aí um finalzinho das férias. Passarão aqui no sítio com a gente. E com certeza vai ter vídeos aí com a família. Certo gente? Beleza? Agradeço a todos que estão aqui com a gente. Torcendo pela gente. Agradeço a todos que estão sempre ligadinho aí. Torcendo aí. E deixando o joinha. O like aí. Curtindo nossos vídeos né. E compartilhando com os amigos. Muito obrigado de coração. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amigos aqui gente. Não posso nem falar o nome de ninguém. Porque senão são muitas pessoas aí que deixam comentários muito bons para a gente. E a gente só tem a agradecer a todos mesmo de coração. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por sempre estar ligadinho aqui nos nossos vídeos. Beleza? Valeu, valeu gente. Abraço. Tchau. Tchau.